E tiozão, vamos lá fazer esse raid aí, tomara que dê lucro pra nós E eu, cara, vou continuar nesse servidor aqui até onde der Então quem quiser jogar nesse servidor, tá no rodapé aí do vídeo É só vir aí conhecer, tiozão Lembra daquele pessoal que a gente raidou ontem? Raidou não, deu o counter raid neles A gente vai tentar raidar eles, mas pra isso Vamos ter que avaliar a situação lá de como tá as coisas Eles raidaram essa base quadrada aqui da frente ontem Tá pertinho já Galera, quem não deixou seu like, deixa aí, apoia a gente aí Vamos lá Não, não é isso não, é dentro da caverna lá Os caras já botou até mineradora, mano Os caras da caverna, tem certeza, viado Ué, Jefferson, isso aqui tá ligado, viado O cara reconstruiu e tem loot aí dentro ainda Tô dizendo Dá uma olhada lá Vou ver o que tem dentro aí Vai descendo aqui pra direita Pra direita não, pra esquerda Tá, já vem vindo aí, vem pra esquerda Vamos raidar a caverna Ih, tem um carro de madeira Tá, vem embora, vem embora Vem rápido Vou te esperar aqui, que senão tu vai acabar ficando perdido Vem Ai, porra Pra ver que bom Putz, viado Tô aqui embaixo, viado Desce Da caverna Ah, sim, sim, sim Desce no control, por favor Desce no control, por favor Vamos lá, galerinha Vamos ver o que tem de bom nesse raid aí, hein Tu é bom de parkour? Um pouquinho Eu quero ir no chill, mano Pra os caras não desconfiar que a gente tá chegando lá, entendeu Tô nem ligando a lanterna Só vou ligar a lanterna depois que a gente entrar na base Vamos lá, galerinha Vamos lá Silêncio total Que doido Liga a lanterna, VK Cara, não vou ligar porque eu não quero que os caras percebam que nós estamos aqui, cara A lanterna dá pra perceber Mó bugada, velho A lanterna é bugadona Cadê tu, Jefferson? Ah, tá aqui Tá tão silencioso É até milagre isso Tu consegue fazer parkour, né Que a gente vai ter que pular ali, ó É, agora no control Não sou acostumado, não Tá Ai Vamos ver o Jefferson, velho Pfff Oh, moleque Isso é louro, tio Jefferson Vamos lá, hein, tio Da couve aí, velho Aqui, galera Oi Pera aí Pera aí, Jefferson Afasta aí Ah, mano, errei a C4 Errei a porta Errei a porta Caralho, que louco, velho Errei a porra da porta Tava escuro esse caralho, velho Oh, não tinha luz acesa aí não, né Tinha Não tinha não, pô Vai lá, Jefferson Que merda, mano Que posta Tô com raiva Dá licença aí Eu vou tacar C4 Ah, rocket aí Dá licença aí Dá a couve lá pra trás, por favor Se tu puder Cobrou ainda não, Jefferson Só dá a couve lá Pode ficar Deixa que eu cuide aqui Deixa eu ver como é que tá Caralho, filho Agora é mais rocket Pra arredar essas porra Já taquei Não, taquei três, velho Pronto, quebrou Jefferson, fica na porta aí Dando couve, por favor Dá um pouquinho pra frente Dá um pouquinho pra frente, por favor Não tinha nada Dá a couve, dá a couve Dá a couve Não, por favor Eu vou falando aí O que que eu vou pegar na hora A cá bonita, mano Vamo lá, galerinha Gostei dessa porta aí, ó Oi? Gostei dessa porta aí, ó Eu também gostei, mano Muito Ó, seringa Tá continuando na couve aí, velho Relaxa Aqui tá armado não, bicho Ainda não, velho Tenta achar o armário A gente põe a porta aqui e já era Tá o armário Jefferson, escutei Passa aí, cara Dá licença, dá licença Desca lá em cima o armário Também acho que possa estar em cima, velho Ó, tem um corpo aqui Crossa a porta, filho Tá A gente vai quebrar aí, Jefferson Tá água pra caramba Nossa, os caras estavam com o C, gente Continua lá na porta, por favor Por aí que eu tô morrendo Só pra dar comida Tá, pedra Esse aqui, madeira eu quero Esse aqui eu quero Nossa, deu umas travadinhas aqui, cara Tá ouvindo, Jefferson? Mano Três rockets que a gente tem Tá, dá pra fazer uma brincadeira boa Será que essa porta aqui é blindão, velho? Não, não é não É blindado Será que é? 800 de vida? Três? É, é blindado Tá, mano O que você acha? Melhor a gente subir, Jefferson? Ou quebrar aqui? Ó, lá em cima é melhor Já sei o que eu vou fazer Pera aí Dá, dá, dá couve lá na porta lá Vai pra lá, por favor Não, ali é esse fornário, ó Fornário tem sufô Que raio de louco, velho Pô, vou apertar Fala Tu tá ali no cuspido de velho que tu pegou dele? Raio da porta Eu vou raio da porta agora, não Vou usar elas pra quebrar a porta Ah, claro Pra quebrar essa porta aqui, não a que ele tá falando Nossa, feio, eu achei que ia querer a minha cara Não, pra quebrar a porta da escada Não, não, não vou quebrar aquilo lá, não Perder o tempo Ah, aqui é a saída, velho Que eles usavam pra sair Entendi Então o loot tá em cima, Jefferson Eu falei, pô Sim, pô Mas eu achei que ali não era a saída da cavernal Eu preciso só que tu continue dando couve lá, velho Porque se entrar alguém aqui, mata nós dois A gente nem vê Tem uma fogueira aqui Não, aqui o cara não consegue descer, não, velho Por aí o cara não consegue descer, não Só por aí mesmo Que porra é essa? Adri... Adriano O cara é BR, será? Vamo lá atacar Estão parando na UE Eu acho que vai... Eu acho que vai ter mais porta, velho Tenho quase certeza É BR esses caras Esses caras aqui do meu estado, ó Hehehehe Abre, carai Meu corpo é maluco Olha o chat pra que, velho Olha o chat do host do... Cara falando de nazismo Como assim, velho? Vamo lá galera, vou quebrar isso aqui agora no tiro, hein? Do lado do baú tem corpo dormindo Eu sei Que lá tem, velho Mas se não der bom essa porta aqui, eu vou quebrar na picareta aquilo lá Nossa, vai faltar um pouquinho, mano Mano, vou dar a couve e esquece de loot aí já, pelo amor de deus, velho Deixa eu ver se tem melhor alguma coisa aqui Acho o armário O armário tá aqui em cima Mas aqui tem loot, vamo lá Dá couve lá, mano Continua dando couve com o loot eu olho, pelo amor de deus Se não alguém pegar a gente, já era Todo raid aqui... Tá fechado, velho O armário tá lacrado, não tem o que fazer não Qualquer coisa eu deixo aqui um loot e tu vem e pega Nossa, velho, olha isso, velho Que delícia, cara Muita madeira e pedra, tá ligado, Japs? Pera aí, o cara tá dormindo ali por quê? Por que o cara tá dormindo dentro desse quarto? Ah não, ele tá dormindo aqui, ó Vamos ver o que tem no loot dele Olha o microfone aberto, Japs Tá, vamo lá, vamo continuar o raid, velho Olha o que que tem dentro desse baú Nossa, duas rockets, Japs? Isso é muito bom, cara Será que junto com o armário tem outro baú? Eu acho que não, cara Mas quer que eu quebre lá pra ver? Vamo ver Tá, aí a gente já fecha a porta então e fica tranquilo Vai lá Dá a coveça Olha que eu termine de quebrar Tem porta lá embaixo no baú ali Já vai pegando lá pra tu colocar Só tem um baú trancado com o codlock, cara Só tem um baú trancado com o codlock Só tem um baú trancado com o codlock, não vale a pena não, velho Só a roupa Nada Então, mano, tem umas AK aqui E granada Muita munição Comida que tem aqui Vi, velho, comida pra caramba, velho Japs, faz o seguinte Esquece aí que não vai ter como não que o baú tá trancado com o codlock Cara, pega todo o baú de pedra e madeira que tá aqui, por favor Esses dois baús aqui Ó Vai lá, tá terminando de quebrar as camas Vai lá, tá terminando de quebrar as camas Nossa, o Elio tá derrubando alguma coisa Terminar de pegar a tua visa, tá? Terminei, Gil Tá, não tem arma ainda no baú, vê se tem espaço pra tu levar É esse baú aqui, ó, debaixo aqui, ó Tá, tu tem espaço pra levar pedra, não tem? Tá, a gente pega aqui, ó, mais um pouquinho de pedra, madeira Vou jogar esse aqui fora, mano, tem que jogar algumas coisas fora pra pegar mais coisas Pera aí que eu vou ajudar, tô só com lixo Se eu for levar em conta, eu só tô com lixo na mão Tá, dá cove pra mim, fica na porta aí que eu vou pegar o resto do lixo, vai Só olha a porta Tem um, três slots Três slots? Só isso, mano, joga fora o resto Vamos jogar fora, foda-se Mano, a gente lucrou muito nesse raid, velho, muito mesmo Vambora Tá valendo Vem aí, ô Jefferson, vambora Consegue subir aqui, né? Não, não tem como ler dois, não E aí sim, pessoal, se você curtiu esse raid, itzão Vem o corpo desse cara aí Se você curtiu esse raid, itzão, deixa seu dedo no like Foi bem da hora A gente lucrou bastante aí E eu conto com o apoio dos senhores, hein?